Oi, meninas! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui, que é o lacinho cruzado, arco-íris, jujuba, tem vários nomes, tá? Com o lacinho gravatinha em cima. Então, espero que vocês gostem, vamos lá para os materiais e o passo a passo. Pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de três pedaços de fita. Da fita número nove serão dois pedaços de 48 cm, tá? Dois, um, dois. E um pedaço de 23 cm. Fita número nove. Vocês vão precisar da fita de dez milímetros pra fazer acabamento, eu vou fazer com essa daqui. Um clipe, se vocês for colocar no clipe, ou tiara, ou faixinha, isqueiro pra selar a pontinha, tesouro e cola quente, e linha e agulha, né? Então, pra começar, você vai pegar os dois pedaços de fita. Eu tô fazendo aqui com essa fitinha estampada, geralmente eu não uso muito fita estampada, mas tinha um aqui, né, desse aqui. E eu resolvi usar. Bem, eu geralmente, eu não faço dessa forma, mas eu vou ensinar pra vocês assim. Marca aqui o meio. Aí, depois de você marcar o meio, você pode fazer como se fosse o boutique, por exemplo. Esse aqui, geralmente, é pras iniciantes, porque esse laço também é um lacinho que já... Bastante gente já sabe fazer. Então, gira aqui, ó, depois que você fizer isso, aí traz esse pra cá e traz esse pra cá. Então, isso aqui é uma forma de você fazer ele, né, e aqui tem que ficar tudo certinho, aqui também tudo ficar certinho, certo? Então, aqui é uma forma de você fazer ele. Eu, geralmente, eu faço assim, eu vou no olho mesmo, ó. Eu começo por aqui, venho aqui, dobrando assim, né? Aí, dobro aqui atrás e ponho aqui dentro, você pode deixar em cima ou aqui dentro, né? Pronto. Aí, eu pego essa ponta aqui e vou colocar aqui dentro, passando essa daqui. Porque ela tem que passar pra quando a gente for alinhavar, poder alinhavar as pontas, se não, nem problema. Aí, aqui eu vou ajustando, geralmente, tá? Pronto. Aqui, você deixa o espaço de mais ou menos... Talvez, depende. Tem gente que deixa um centímetro e meio. Aqui, ó, tem gente que deixa menos, depende, tá? Bota esse aqui mais pra dentro, pronto. Ó, tá certinho aqui, não vou ter problema, certo? E tá certinho aqui. Aí, você vem aqui e põe um alfinete. Pra esse aqui, normal, você vai fazer um gravatinha, mas não vai alinhavar. Marca o meio, passa aqui o meio, ó, com a pontinha. Pega esse aqui e passa também um pouquinho o meio. Deixa tudo certinho. E agora, você vai pegar essa parte. Se você quiser usar duas fitas pra esse de cima, também depende de você. Tem gente que faz assim, né? Eu vou usar só a fita estampada mesmo. Aí, eu vou colocar aqui em cima, bem no meio aqui e bem retinho, tá? E, ó, essa parte de cima, se você quiser fazer um pouco menor, também pode. Ou se você quiser, é... Tem gente que gosta de fazer um pouco menor. Então, pode, já fiz um pouco menor também, tá? Então, o que você tem que... Quando você colocar aqui em cima, você tem que analisar, dar uma olhada... Pra ver se o espaço que ficou aqui, o pouco espaço, tem que ser igual também, de um lado e do outro, tá? Pronto. Tá tudo certinho, tá bem alinhado. Tira o clipe, agora você pega a linha com a agulha... E vai alinhavar, começando aqui de fora. Bem no meio, tá? Depois que eu começar aqui, eu vou pegar aqui dentro, já com essa parte aqui do meio. Vou alinhavar aqui, eu acho essa linha, essa agulha grossa, eu não gosto muito dela, não. Não gosto mais de uma fininha. Aí, ó, deixa eu só empurrar aqui a agulha, pra não empurrar na mesa, senão arranha minha mesa. E aí, eu vou sair aqui. Então, ó, você entra aqui no comecinho, certo? Aí, depois sai aqui, entra aqui pra fazer o meio, sai aqui, certo? E agora, vai sair do lado de fora. E agora, vai sair do lado de fora. Vê se ficou tudo certinho. Ficou. Bom... A linha, a linha fina, uma linha fina, ela ajuda melhor, pelo menos pra mim, né? Eu tenho mais facilidade, principalmente, no alinhavo, quando tem muita fita assim, junta, né? É muita camada de fita. Então, a linha fina, ela me ajuda a dar uma alinhavo que não fique muito grosso aqui. Eu não sei, eu não sei nem explicar. Eu consigo ter essa... Esse controle, assim, quando eu vou pegar a fita. Essa linha, como ela é muito grossa, ó, geralmente eu gosto dessa daqui, vou mostrar pra vocês. Ó. Ela é fina, mas ela não é... Tá vendo? Ela é mais fina. Então, quando você vai, ela alinhava pra mim, ela alinhava melhor. Essa daqui é mais difícil pra vocês passar, quando é muito grosso. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil. Pronto. Tá prontinho. Pronto. Ó, e ele vai ficar assim, tá? Ó, que fofinho. É um tamanho bom, geralmente eu esqueço em todos os meus vídeos de passar o tamanho final do laço, e eu peço até desculpa por isso. Dez centímetros ele fica. É um tamanho ótimo, dá pra colocar até na faixinha, no clipe. Tem gente que você pode colocar na tiara. E se você não viu ainda, eu tenho um vídeo dele maior na tiara aqui no canal, tá? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.